Vem, vem, chega! Vem, vem, chega! Vai, não, mas eu respondi não, né? Meu Deus, é melhor parar. Já deu? Já deu? Não, né? Para, garota! Eu falei se você já gostava de criar conteúdo. Já! Conteúdo, aqueles conteúdos, né? Com as primas, lindas. Era novela. Ah, eu fazia... Nossa, tem um muito bom. Eu queria achar essas... Essas fitas, né? Eu fazia um filme de terror. Tinha uma piscina vazia na casa da minha avó, pequenininha. Gente, atriz. É, aí eu colocava meu primo, que era bem atozinho. A outra era ruim, mas levava uns gritos. Aí eles faziam uma cena de filme de terror Sem falar inglês, mas assim E eu colocava a legenda Pra eu dirigir a situação, juro E eles falavam Tudo errado, né? E ficava bem bonito E eu editava no iMovie, mulher Mentira, tu gostava disso, né? Era, eu já editava todo o negócio E o povo ia assistir Depois todo mundo se reunia Minha avó, meu Deus, eu caí na gargalhada E como que tu resolveu? Qual foi a sua maior inspiração? Tu resolveu criar canal? Menina, eu comecei a... Tu sabe que, olha só, já eu vendia produtos E aí eu gravava pra mandar pras minhas amigas Tipo assim, ah, eu não vou na casa de mim pra gastar gasolina Eu vou mandar nos... Aí mandava, enviava Tipo assim, ah, esse lip balm, nananã Mostrando pro povo Mandava os links Aí apareceu um povo do lado O que é isso? Tipo, oi, não sei o que Aí eu descobri na Comunidade Beleza Que eu mostravava produtos Beleza Aí eu achei Julia Petit Amei, tipo Foi uma das minhas inspirações Pra começar, assim, a fazer tutorial Nossa, o Rodrigo fica rindo dos meus tutoriais Minha Deus, é só a treva mesmo Isso é porque ele não viu o meu ainda Maquiagem da Copa Tu tinha, né? Manda ele lá ver meu tutorial da Maquiagem da Copa Mulher, sabe que é o meu vídeo preferido? Tem aquele da tua festa com a tua irmã Que não tinha ninguém É o meu vídeo preferido, assim Tu mostra, né? Aqueles vídeos, assim, sempre nos stories Eu amo aquele Gente, porque aquilo ali foi uma tragédia Você viu? Eu já era feliz, cara Mesmo assim, mesmo se foi ninguém Perfeita, perfeita Cadê ela? Não veio, não Não veio, cara Minha irmã tem filho, né, cara? Tem filho, tem marido, é bem largo É verdade, é verdade E o povo cobra, né? Eu falo, gente, a minha irmã tem a vida dela? Ela tem os maridos, os dois filhos dela? Os gatos dela? É mesmo Mas vem cá e me fala Por que isso foi menino? Menina, olha Lembra... Lembra flor de menina? Lembro Rodrigo, vamos botar um nome pro canal Tem que ser algo assim, ó Flor de menina Aí ele falou, que tal flor de mulher? Super irreverente Eu falei, nossa, que criativa A menina não acha Flor de menina vai chegar com flor de mulher Gente, é mesmo Olha, eu não tenho nem... O nome dela mesmo? Menina não Não lembro Não lembra, tu? Não lembro, eu acho que... Eu cheguei a fazer Eu acho que eu fiz o blog dela Foi, tu deveria saber, Evelyn Não, ela era bem... Ela foi, né? Ela, assim... Sim Mandava as paletas, né? Flor de menina, vou pesquisar Flor de menina Aí ia ser flor de mulher, então Não ia, né? Que eu não admiti isso Ele falou flor de mulher É, o Rodrigo fala Ah, eu não sou criativa Aí eu comecei a ver que eu tava viciada No canal, em vídeos Aí o vício Tem que ser alguma coisa com vício Vício E tem muita mulher aqui Coisa de beleza Feminino Foi assim, na hora, assim Vamos, vício feminino Foi, acabou E ficou... Foi o nome que pegou, né? Pegou O povo me chamava Ah, vício feminino Teve uma época Não, a vício feminino vem A vício feminino vem aí É, é mulher Camila Não tá entrando Ô, Renato Depois Ela não tá assistindo a gente Pesquisa aí Eu sei que eu trabalhava em empresa Eu mandava muita coisa pra Camila, né? Mandava nas empresas Ienza Uma porrada de empresa Renato, tem agência, né? A gente trabalha para as marcas Aí a gente... Mas as agências chamam Chamavam as influências Todas pelo nome do canal Olha aí Aí chegava no evento Qual o nome dessa mulher? Gente, não sei Chama ela de vício feminino Que ela vai responder Isso foi menino É triste Aí vinha aqui o crachá A vício feminino é Camila Pior eu que passou a me chamar de vaca até hoje Vaca Ah, vaca Você quer o quê? Que o Cátia? Como é que é a flor de menina? Tem o Cátia aqui? Tá, menoso Vou pesquisar Por favor, a flor de menina Gente, eu esqueci o nome dela Eu também E eu, Rose Nada a ver com Rose O que tem a ver, Rose? Não sei, eu lembrei Só falta ser Rose Mas eu lembro dela, sim Mas eu não lembro do nome dela Olha que maravilha Mas ela... Ah, tu segue ela ainda? Não lembro Não sei, mas... É porque ela é da... Pra mim, ela é da época do... Ela tinha canal no YouTube? Eu acho que ela tinha um... Blog Um e-commerce, não? E blog Ah, sei lá Blog, era blog Era blog Verdade, a gente fazia posts pra ela É Ela era a nossa chefe Camila Coelho Ela era A gente fazia as posts Pra ganhar paleta grande da China Ah, que tinha as paletas coloridas É, fiz várias Tinha três por semana Não, pô, ela tinha blog também, eu acho Mas ela tinha a loja Que vendia muita maquiagem Muito Ela foi muito visionária Ela começou a vender tudo isso, assim Que as meninas usavam nos tutoriais, né? Jumbo da NYX Jumbo da NYX, cara Os pincéis da Sigma também Que todo mundo queria É Eu lembro que é... A flor de menina Se eu não tô enganada Ela faz... Tinha depois umas embaixadoras Sim E tinha os nomes das blogueiras Lá na loja dela Era, era Eu já tô chocada dessa época Não era a NYX, não Nada a ver, né? Ela é de Feira de Santana? É Tá aqui, ó Achei o site Mas não achei o nome dela O site existe ainda? É loja? Super loja virtual aqui Existe? Dá pra comprar? Vende o quê? Maquiagem ainda? Ih, vende mais biju Ah, não Então não é, não, não Ah, não, não Eu acho Acho que é a NYX Caiu do nada O que que... Será que é a NYX? Deixa eu botar a garrafa aqui É a NYX, não Agora vai Mas o blog dela não tem um sobre É Então ela não... Ih Acho que ela não... Acho que ela pode estar fazendo aí Conteoria a gente não sabe, né? Porque a galera... Esse blog aí é muito antigo, Renato? Tu que fez, né? Não, porque eu tô vendo ali a logo Acho que foi eu que fiz Com certeza É, eu não sei Tá aqui, ó Ai, gente, sério Essa época era muito boa, né? Era muito boa E foi assim O nome foi assim Vice Feminino Foi do nada, assim Numa tarde Numa hora Achou? Não, achei o nome dela Deixa eu entrar aqui no Instagram Sabe que o Rodrigo comentava, né? Nos meus Tipo, eu postava, postava, postava Ele criou três contas fakes E eu, olha E era linda Não sei o quê E eu, olha Tá chegando gente Só o Rodrigo Toda vez eu conto isso assim Nos negócios Não acredito E ele é, sei lá Josiane, um, dois, três Sabe? E ô Josi, obrigada Que raiva quando eu sou Que bonitinho também, né? Porque é tipo Ah, muito legal, poxa Vika, mas quando você Você viu que você realmente tinha Não, é sério Você tinha encontrado uma carreira Gente, a Mila é muito engraçada A cara dela já é engraçada Ela tá olhando pra mim assim Tipo assim Não, fale mais É porque eu tô querendo saber O resto da pergunta Quando você achou Que você tinha encontrado Sua carreira Você falou, cara Não, eu quero fazer isso mesmo Não teve esse momento Foi acontecendo Não, foi acontecendo Não sei Não teve um dia Nossa, é isso Acho que foi um dia Dia após dia, assim Eu gravando e gostando Cada vez mais gostando E querendo mais Fazer mais, fazer mais Porque quando a gente, né Tipo no YouTube No começo A gente fazia, fazia, fazia E era centes A gente fazia assim E foi gostando Porque quem começa E não vê retorno Tipo, meio que sai Sim, até hoje Você tem que gostar mesmo Pra estar ali Exatamente Não, outro dia Eu vou falar uma coisa aqui Outro dia a menina Me mandou uma mensagem Falando assim Ai, Evelyn Eu não sei mais o que eu faço Eu tô há três meses Tentando ser influenciadora E não dá certo Eu falei, minha filha Meu amorzinho Eu estou há dez Há dez só, assim No YouTube, né Praticamente De blogueira 21 anos Entendeu Então, tipo assim Cara, as pessoas tentam Três meses, quatro meses E vai, não tá dando certo Três meses Nossa, gente Não é, não É muito chão, viu Tem muito chão aí Tem muito chão Muita constância Muita frequência Não tem jeito Pra tudo, né Tem jeito Principalmente na internet, né E hoje É muito rápido Então não vê isso, não Tipo assim, às vezes A gente vê no TikTok Principalmente 20 milhões A pessoa Gente, a pessoa não consegue Conhecer todo mundo, né Antes a gente sabia Todo mundo que era ali Era assim A gente sabia Tem um controle É engraçado que hoje É verdade Hoje em João Pessoa Tem uma galera Tipo com 17 milhões Que eu não via ninguém Sabe, tipo assim Uma galera muito gigante Tipo o GK Que é GK não é de João Pessoa Mas é da Paraíba Ela é de Solane Então assim GK, Carlinhos Maia Sabe, uma galera Tipo, muito grande Assim, que chegou Não, mas tem uma galera Também que tem muito seguidor E que às vezes Tipo assim, sei lá Vou fazer uma ação Com a pessoa E eu falo Caramba, eu não segui Essa pessoa Não conhecia É, tá assim mesmo E a pessoa é gigante Sabe E eu ficando Eu falei Como que eu não conheço Eu também Toda hora Gente, eu tô muito desatualizada Eu não conheço Mas não É muita gente mesmo Agora, deixa Só mudando um pouco De assunto Por que que você É meu brinco Acho que eu vou tirar Como eu tô firme e forte Aqui, viu Ih, gente Ó, tem duas notícias Do Flor de Menina aqui Ih, gente Do nada Vou tirar Falou que o nome da moça Do Flor de Menina É Nani Salles É, Nani Salles Eu falei Ani, ó Tá vendo Nani Salles Um beijo pra tu Nani Salles Tá aqui Agora, falou que tem diversas Reclamações No reclame aqui Do Flor de Menina Meu Deus Retira o meu beijo Nani Salles Mentira Tô zoando Olha só Aproveitando, ó Quem quiser mandar pergunta Manda super chat, hein Manda super chat Você falou super chat Super chat Super chat Super chat Super qualquer coisa Super chat Eu ia te perguntar Como foi a decisão De ir pra São Paulo Tipo assim, por quê? Foi por conta de trabalho? Foi Foi difícil? Foi por conta de trabalho Trabalho Porque já tava acontecendo O seu trabalho Primeiro o Rodrigo O trabalho dele Depois o meu Assim, a gente já viu Que era uma oportunidade ali Realmente, valeu muito a pena Pô, falar Ah, não, não tem isso Pra mim, deu certo Assim, foi Não, você Eu já via você como paulistana Tu sabia que eu cheguei Em São Paulo Eu tava até vendo Eu sabia que vinha pra cá Eu falei Deixa eu procurar pra eu falar lá O primeiro encontrinho No Ibirapu era Tipo, menina Tipo assim, sério Se eu colocar assim Depois eu vou te mostrar Encontrinho Mila Cabral No Ibirapu era Eu acho que era 2013 Evelyn, imagina 2013 No Ibirapu era tipo Tassi, Nina Tudo com a carinha de bebê As meninas Tipo, tudo Indo pro meu encontrinho Aberto Eu não sei quem marcou isso Eu cheguei em São Paulo E fiz Eu fui bem corajosa E com os influenciadores Eu não sei quem marcou isso Gente, Gil Góes Tassi, Elie, Nina Gente É, é Um monte de gente Todo mundo assim Das antigas tá lá Vai botar lá Ah não, vou botar Bota E olha a cara 2013 eu tava começando 2013 eu tava fazendo encontrinho É mole, Renato Gente, eu sou muito Percussora Eu não encontrei E tu vai me dizer Que tu não é famosa Não, encontriam com os influenciadores Gente, Tassi, Nina O povo Gil Góes Era famosa Entre os famosos Olha, eu era famosa Não, era só 2013 E o povo também já era famoso Nina já era famosa em 2013 Nina é, Nina é antiga Em 2013 foi quando eu criei o meu canal Pra começar a gravar a mídia Nina é tão novinha, né? Que eu fico pensando Meu Deus, Nina É que a Nina segue nova Tem 50 anos de carreira E segue nova A Nina tá fazendo, gente Nina não tem 30 ainda não Acho que a Nina não tem 30 Eu vou ficar pesquisando aqui Hugo, por favor, Nina Ciclo A gente ainda é um neném, né? Nina é um neném, pô A gente é velha demais Que isso, cara? Não, a gente tava bem ainda Ainda Cara, mas é muito louco, né? Nina tem 29 anos, tá? Sim, se Nina vai entrar agora Eu sei, sabe por quê? Porque uma vez eu mandei uns produtos pra Nina Que ela ia fazer um encontrinho no Sul Tipo, e acho que ela tinha 18 anos Nossa E tem uns 10 anos Tem mais de 10 anos 16 anos Ela começou Tá com quanta, amiga? Eu lembro, fazendo os cálculos Uns 38 Ah, mas eu tava bem Eu vou fazer 41 em dezembro 48? Um, que isso Ah, 41 tá bom também Eu ainda não quarentei não Vê se mais vou Hoje eu já quarentei É, mas tu sentiu o peso do 40? Eu senti do 30 Do 30 eu senti Do 40 não Já tá tão perto Eu tô me achando tão melhor com 40 Eu acho que 40 é mais Você já tá mais madura ainda, mano É, mas eu tô falando Assim, não sei Não, Evelyn, não E de exposição, assim Era uma 40 Tu teve quantos anos? A Lana, 40? 40? Não, ela nasceu antes De eu fazer 40 39 Ela nasceu em abril do ano passado Aí eu fiz 40 em dezembro Eu faço 41 só No final do ano também Eu já fico me botando velha Já fico me botando velha É, agora não tem mais esse problema Entendeu? Eu já sumi com meus 40 Eu tô nessa vibe Ah, perfeita Pare Vem cá E você sentiu muita diferença De João Pessoa pra São Paulo? Muita Total Muita, 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 muita Eu não tava dando conta De tanta coisa em São Paulo Gente, aqui realmente Eu só trabalho, né? Você não gosta muito Você não respira lá No final do ano lá Mas é bom também Eu acho até que Eu vou dizer Meu Deus, tá bem leve Porque no final do ano É aquelas entregas todas Que você tem Você sabe Black Friday Pronto, Black Friday É uma loucura Chega Ela chegou com muito entretenimento Esse é o VacaCast Que está acontecendo E aí E aí Obrigado.